Deixa eu ir até agora ao vivo, agora na velocidade da notícia, com o Leandro Santiago, porque nós recebemos um pedido de ajuda para localizar a família de um garoto, né? De um adolescente que foi encontrado na Praça dos Martírios. Parecia estar perdido aqui no centro de Maceió. Leandro, ele passa algum... ele consegue passar alguma informação? Ele passou para o Conselho Tutelar ou para a nossa equipe? Olha, Wilson, a gente perguntou para ele o nome dele. Ele diz que se chama Renato. Diz que tem oito anos, mas aparentemente não tem oito anos. Trata-se de uma criança especial e estava por aqui tentando pegar as vans. A Maria Unis, que é Conselheira Tutelar aqui dessa região, vai dar mais detalhes. Pelo que se vê, ele é da região do Clima Bom, é isso mesmo? Sim, quando ficamos cientes da situação, acionei os outros Conselheiros Tutelares e divulguei a foto. E agora, recentemente, descobrimos que ele já teve um atendimento na região 7, que é a área do Tabuleiro e provavelmente ele é da região do Colibri. Ele estava tentando entrar nas vans? Nas vans, segundo os transiuntos da praça, né? Diz que ele estava tentando entrar nas vans porque ele disse que quer passear. E estava pedindo quentinha para todo mundo. Então, a nossa urgência era localizar o responsável. Aí, você está vendo nas imagens do Cléberton Carvalho. Esse é o Renato, foi assim que ele se apresentou. E se você aí tem qualquer informação sobre quem seriam os pais, quem seriam os responsáveis por ele, pode ligar, atenção, anote, por favor, 98882-8158. Esse é o telefone do Beto Loureiro, que é conselheiro ali da região número 7, que é a região ali do Clima Bom, de onde, aparentemente, é esse menino que se apresentou como Renato. Mas está todo mundo preocupado aqui porque ninguém apareceu, nem pai, nem responsável, nem ninguém. Ele está, nesse momento, na frente da base da Ronda do Bairro, aqui na Praça dos Martírios. Então, se você conhece alguém que conheça o Renato, por favor, ligue para esse número que está aparecendo agora na tela. Ela, vou repetir mais uma vez, 98882-8158. Volto com você, Wilson. Muito bem, está aí o Renato na tela. O telefone está aqui também para você. Tire uma foto agora. O Renato disse que tem 8 anos, mas ele não deve ter 8 anos. Deve ter uns 12, 13, 14 anos, né? Ele tem aí algum problema, logicamente, cognitivo, enfim. Mas aí, se você é família, se você conhece, então, ele está, nesse momento aí, com o Conselho Tutelar, na Praça dos Martírios, também com a Ronda, no bairro, que está dando todo o apoio para que o Renato volte para casa em segurança, tá bom? Nossa audiência é muito grande. Torcer que os familiares consigam recuperá-la e trazê-lo de volta para casa. Ele estava indo pegar uma van, um ônibus, e aí é assim onde acontece as coisas. Acaba tomando destino ignorado e a família, desesperada, procurando, não sabe o que aconteceu com ele, tá bom? Esse é o Renato. Está lá à disposição para que vocês possam passar por lá. Se for familiares ou conhecidos, avisem aos familiares, tá bom? Muito bem.